Bom, gente, vamos continuar por aqui. A gente tá falando de equilíbrio, né? E eu tô com a doutora Marina Pozo e também com a Joelma Caparrós, que é psicóloga, e a doutora Marina é neuro. A gente tava falando do equilíbrio, a doutora Marina já falou pra gente o que a gente tem que fazer pra manter o equilíbrio, que é a boa alimentação, exercício físico, treino e tudo mais. Agora, você em casa, sofre de labirintite? Primeiro, labirintite, sabe? Aquela que você, opa, girou o mundão sem ter bebido nada? Pois é. Doutora Marina, o que é labirintite? Ela vem da onde? Labirintite é um termo genérico. Ela define uma disfunção do labirinto, que é essa região da cabeça que conta pra gente onde tá a função e a posição da nossa cabeça. Esse sistema é chamado pelos médicos de sistema vestibular. Então, é uma alteração ali naquele local que pode ter várias causas. A labirintite mesmo, só o título de curiosidade, ela é uma doença rara. É mesmo? Sim. Então, normalmente, a labirintopatia foi chamada de labirintite pra ficar mais fácil. Mas a labirintite é uma infecção viral do ouvido e dessa região do órgão vestibular. Ela é raríssima. Caramba! O que a gente vê com muito mais frequência são as disfunções temporárias do labirinto. Isso que eu ia falar, são crises, então. Exatamente. Exatamente. São crises de vertigem. Tá. A causa mais comum dessas crises de vertigem é uma vertigem que é chamada vertigem posicional paroxística benigna. Ah, esse nome. Decorou aí? Vamos soletrar? A gente pode chamar de VPPB. Ah, VPPB. Exatamente. A vertigem posicional, ela acontece pela alteração de alguns saisinhos de cálcio que a gente tem no ouvido. E ela pode piorar por desidratação, por estresse, por algumas questões e principalmente pela mobilização da cabeça. Entendi. Então aquela tontura que as pessoas, principalmente os idosos, tem, quando, ah, eu vou levantar da cama e rodou tudo, geralmente é a VPPB. Olha só. Mas é claro, sempre é necessário uma investigação médica. Tá. Porque a vertigem, a labirintopatia, ela pode estar associada a outras coisas também. Como é um sistema bastante complexo, dependendo dos sintomas, a gente tem que considerar se existe uma alteração no labirinto, ou no cérebro, ou no nervo. Então deficiências até vitamínicas podem levar a essas tonturas. Tá vendo, gente? Então não é simplesmente falar, ah, tem um labirintite, vou tratar ali. Não, você tem que ver a causa dessa labirintite. Pode colocar no ar a interação do nosso público através do WhatsApp. Ó, esse número que eu vou mostrar pra você daqui a pouco é onde você vai mandar a mensagem igual a Claudete mandou. Ela é de Birigui. Um beijo, Claudete. Um beijo, Birigui. Boa tarde, minha amiga. Eu tenho enxaqueca de vez em quando e ataca a labirintite. E eu vivo caindo. Ê, Claudete. Enxaqueca com labirintite ninguém merece, hein? Tem uma relação aí, doutora? Existe uma relação. Existem alguns tipos de enxaqueca que são chamados migrânia basilar. Elas pegam algumas sejões... Só nome difícil. Hoje é só nome difícil. Mas é uma região posterior do cérebro que é atacada pela crise de enxaqueca. E pode vir muita tontura, náusea, vômitos... Junto com enxaqueca, mistura aquela coisa toda aí. Exatamente. Meu Deus. E aí, passa mal mesmo. Também, né, gente? Não é à toa. Daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente faz pra cuidar disso tudo, tá? Agora umas diquinhas pra gente manter o equilíbrio emocional também. Porque você viu que a doutora falou, nosso corpo tá tudo ligado, gente. Você tá estressado demais, você tá comendo mal, você tá sem vitamina no corpo. Vai dar labirintite, vai dar isso, vai dar aquilo. E aí você, ó, pira, né? Tem gente que pira, né, Joela? Não pode pira, não. Não pira, não.